Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô de volta pra série Pergunta do Dia e hoje eu vou responder uma pergunta da Paulinha, que foi muito legal, que muitos de vocês têm essa mesma pergunta que é justamente sobre duração na caixa de transporte, tá? Vamos lá. Paulinha perguntou aqui, Raquel, como a gente constrói duração na caixa? Vai progredindo aos poucos, ao longo do dia, até ele ficar por períodos mais longos de boa, como suas meninas? Paulinha, meu anjo, obrigada por ter deixado a sua pergunta, tá? Muitos de vocês têm essa mesma pergunta e eu vou dar uma resposta simples que eu acho que vai fazer sentido pra todos vocês, tá? Pra o seu cachorro ficar ok com a caixa de transporte, você tem que usar a sua caixa de transporte como base. O que eu quero dizer quando eu falo usar a caixa como base? Pense que a caixa de transporte é o quarto do seu cachorro, o dia dele começa lá, lá é o ponto de chegada, lá é o ponto de partida. O que eu quero dizer com isso? Seu cachorro dorme na caixa, você acorda de manhã. Primeiro, quando você acordar de manhã, faça suas coisas, tome banho, faça o que você tem que fazer. Vá pegar seu cachorro quando você estiver pronta pra fazer alguma coisa com ele. Seja caminhar, seja fazer uma esteira, seja fazer uma sessão de treino, seja fazer uma sessão de play, seja o que for, tá? Tá? Esteja pronta pra isso, pra você não embolar o seu dia e ter que ficar dando oportunidade pro seu cachorro nesse meio tempo fazer alguma coisa errada, tá bom? Então, você acordou de manhã, você fez o que você tinha que fazer, você pegou o seu cachorro e tirou da caixa. Levou pra usar o banheiro, levou pra beber água, levou pra comer e vai fazer o que seja lá o que for que você vá fazer com ele. Quando isso terminar, ele volta pra caixa de transporte, tá? Aí você vai tocar seu dia, você vai fazer outras coisas, daqui a um tempo você vai pegar ele de novo. Você vai usar o bom senso pra fazer esses intervalos, tá? Seu cachorro é relativamente novo ainda, eu acredito que seu cachorro tenha 5 pra 6 meses, mais ou menos, alguma coisa nessa linha. Então, ele pode, esses intervalos podem ser de 2 horas, de 3 horas e por aí vai, a cada 2 horas e meia, a cada 3 horas, você vai pegar o seu cachorro pra fazer alguma coisa com ele. Mas ele sempre vai voltar pra lá. E se você considerar que você vai ter um dia com múltiplos intervalos desse tipo, seu cachorro vai passar, talvez, mais tempo na caixa do que fora com vários blocos de sessões de treino específicas. Quando eu falo de sessão de treino, é qualquer coisa que você vai fazer com seu cachorro, aonde a sua atenção está no seu cachorro. Ou, pelo menos, parte dessa atenção está. Pode ser que você queira fazer o almoço enquanto seu cachorro tá no place, beleza. Pode ser que você queira assistir televisão enquanto seu cachorro tá no place. Pode ser que você queira treinar recall com seu cachorro. Pode ser que você queira caminhar. Não importa o que você for fazer. Mas eu acho que o motivo pelo qual aqui os cães que vêm pra cá tem tanto sucesso na caixa é porque essa é a rotina que eles têm no treinamento intensivo. E é essa a rotina que as minhas cachorras têm. Principalmente a Emma, que é uma cachorra mais nova. Então, ela passa, talvez, mais tempo fora, mais tempo dentro da caixa do que fora com uma série de intervalos ao longo do dia. Então, ela só está fora da caixa quando eu realmente posso prestar atenção nela. Então, ela não tem tanto tempo livre assim como a Kika e a Lucy têm. Então, eu acho que esse é o grande segredo da caixa. Não se preocupe em usar o colar necessariamente dentro da caixa. Eu quero fazer esse asterisco porque eu sei que você tá esperando o seu colar chegar. Sim, o colar ajuda a corrigir o cachorro dentro da caixa. Mas aqui em casa, os cães que vêm pro intensivo não dormem de colar. A menos que seja um cachorro que dê muito trabalho na caixa de transporte à noite. E mesmo assim, eu tento corrigir com o bunker e usar outras correções. Mas porque eu gosto desse tempo da noite pra o pescoço do cachorro descansar. Então, eu tive só dois cães que vieram aqui no intensivo que precisaram usar o colar por um periodozinho durante a noite. E pra isso, eu vou abrir mão de um período durante o dia com o colar. Mas boa parte deles, a maioria deles, na realidade, fica na caixa sem o colar, tá? Então, o que faz o cachorro estar ok com a caixa de transporte é o uso contínuo da caixa de transporte. Quanto mais ele usar, mais ok ele vai ficar. É lógico que você pode fazer coisas legais. Tem coisas legais que só existem na caixa. Aqui, os meus cães só roem osso de verdade na caixa. Só na caixa não existe outra alternativa. Tem coisas que você pode dedicar à caixa. Cenoura, maçã, um petisco que o seu cachorro goste. Alguma coisa que ele goste de morder. Mas tenha coisas que vão ser exclusivas da caixa. Isso é o que você faz pro seu cachorro ficar familiar com a caixa. E lembre de corrigir absolutamente, tá? Você pode ter a caixa num ambiente onde você tá com mais frequência também. Não tem problema. Como eu tenho aqui, aqui no escritório. Eu fico bastante tempo aqui. E as caixas estão aqui. Então, o que você precisa lembrar é. Seu cachorro precisa estar ok. Ficar na caixa quando você está no ambiente. Quando você está na casa, mas não no ambiente. Quando você está fora de casa. Essas três coisas têm que existir. E o seu cachorro só vai ficar familiar com isso. Se isso se repetir todo dia, tá? Então, quem tem um cachorro só. Normalmente, a gente acaba não pedindo tanto do cachorro essa coisa. Do ficar na caixa. A gente acaba não cobrando tanto essa resposta de tranquilidade do cachorro na caixa. Então, a gente acaba dando mais liberdade. Eventualmente, a gente usa a caixa só à noite. A gente acaba não pedindo essa resposta. Do tipo, esse é o seu momento de deitar e relaxar. E esse momento vai acontecer múltiplas vezes por dia. Se a gente pede pouco, a gente tem pouco. Eu não sei como é que está a sua dinâmica aí. Mas, qualquer coisa, você deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Mas, para todos vocês, minha dica é. Comecem cedo com a caixa. Quanto mais cedo vocês começarem, mais fácil vai ser para os seus cães. Quando eu falo mais cedo começar, é mais cedo começar de verdade. Porta fechada, tudo bonitinho, tá? Usem o bom senso nos intervalos, tá? Quanto mais jovem o seu cachorro é, mais intervalos ele vai precisar. Para ir no banheiro, para beber água, para fazer outras coisas, tá? Conforme o seu cachorro vai amadurecendo, esse processo vai ficando mais fácil. Se você for consistente no uso da caixa de transporte todos os dias, tá bom? Mas é isso. Lembre de uma frase importante. A gente fica familiar com aquilo que a gente faz todos os dias. Múltiplas vezes por dia. E a caixa não é diferente, tá? Você não necessariamente precisa do colar eletrônico para fazer uma boa adaptação na caixa. Com algumas exceções. Poucas, mas elas existem. Mas você pode tranquilamente corrigir seu cachorro sem isso. Bonkers serve, serve super bem para essas coerções. E uso constante. O uso constante é que vai fazer a diferença. Aproveitem agora que está no inverno. Os cães gostam de um lugar mais quentinho. Essa é a hora de ajustar direitinho o uso da caixa de transporte, tá bom? Outra coisa que todo mundo pergunta é, pode colocar a caixa no quarto? Pode. Não tem problema. Pode colocar a caixa onde vocês quiserem. Contando que seja dentro da sua casa. Num ambiente tranquilo, tá? Tentei não colocar onde tem muita passagem. Pode ser no seu quarto, pode ser no seu escritório. Pode ser na sala, onde você quiser, tá? Contando que você possa supervisionar seu cachorro direitinho. E você faça mais ou menos uma tabelinha de como seu cachorro... Quanto tempo ele passa lá, quanto tempo ele passa fora. E o que você faz com ele fora, se é produtivo ou não. Tá bom? É isso, gente. Jogue em duro. Caixa de transporte é vida. Não tem segredo. Eventualmente todos os cachorros se adaptam, tá bom? Beijo grande. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau.